Música Amigos do Mosaico na TV, estamos na congregação israelita paulista para acompanhar a 16ª Virada Cultural Judaica para marcar a festividade de Shavuot. Vamos conferir. Música O Tikkun de Shavuot a gente já faz alguns anos, essa é a 16ª edição do Tikkun, mas a virada de Shavuot, de estudos sobre os 10 mandamentos, o recebimento dos 10 mandamentos, a gente já faz há quase 87 anos, que é o tempo que a SIP existe, que chamava Noite de Estudos, Leia, Shavuot, que tem em várias sinagogas ao mundo afora. Os Tikkun da SIP foram os melhores, os mais diversos, os mais massivos, os que mais pessoas participaram como ouvintes, como clientes, entre aspas, e que conseguiram trazer maiores personalidades. Aqueles Tikkun nos quais eu participei tinham rabinos e professores maravilhosos, mas no Tikkun da SIP já passaram políticos, artistas, jornalistas, pessoas de todo tipo, e comidas de todo tipo, e shows de música de todo tipo. É realmente uma virada de cultura judaica efervescente que só cresce todos os anos. O evento, gratuito e aberto ao público, teve como tema Israel 75 Calculando Rotas e contou com uma rica programação que seguiu durante a madrugada, com espetáculos de dança, show musical, palestras, debates e workshops. A programação está dedicada a muitas conversas muito profundas que queremos e temos que ter sobre Israel. A ideia é falar sobre Israel no 75 aniversário e um pouco fazer umas perguntas com o Waze. Hacia onde vamos, de onde vimos, quais são os melhores caminhos a tomar. É um momento de aflição, um dos motivos que eu quis conversar com o pessoal é sobre Israel nesse momento de encruzilhada, uma tremenda crise interna, sabe, o país dilacerado. E ao mesmo tempo a gente vive os problemas perenes, as ameaças externas, terrorismo em Gaza e antissemitismo no mundo inteiro. Então esse pacotão de problemas, eu queria conversar sobre eles e ver se a gente vê uma luz no fim do túnel. O Tikkun, essa tradição judaica de a gente passar a noite estudando, de alguma forma revivendo a ansiedade com que os primeiros israelitas passaram a noite antes da entrega da Torá e revivendo o recebimento da Torá.